Respeita, nós faz favor, anoná, mololô, mololô O hashtag, pede o peso e insulta que essa tá foda Não conhece, eu te apresento, prazer, digo, maloca Devorador de xoxota e fama de pegador Oi cachorro de raça boa, como os melhor popô Que cachorro de raça boa, como os melhor popô Então pega o melhor motor, aqui parece um robô Os sacos retrovisor, agora se chabaiou Mas sabe o que faltou, aquele grande popô Quer palancha vai a tudão, na quebra, botar o teu Quer palancha vai a tudão, na quebra, botar o teu Vai, Rontontont, bololô, grau puxou, cortou e arrasou Rontontont, bololô, respeita, nós faz favor Vai, Rontontont, bololô, grau puxou, cortou e arrasou Mais uma letra invocada, de um gumi que se emplacou Vai, Rontontont, bololô, grau puxou, cortou e arrasou Rontontont, bololô, respeita, nós faz favor Rontontont, bololô, grau puxou, cortou e arrasou Mais uma letra invocada, de um gumi que se emplacou Vai, Rontont, bololô, bololô Vai Oi, hashtag, sente o peso, escuta que essa tá foda Não conhece, eu te apresento, prazer, negra em maló Devorador de xoxota, fama de pegador Cachorro de raça boa, com os melhor popô Que cachorro de raça boa, com os melhor popô Então pega o melhor motor Aqui parece um robô Sacos retrovisor Agora sim já vaiou Mas sabe o que faltou Aquele grande popô Que por baixo vai a tudão Na quebra botar o teu Vai, por baixo vai a tudão Na quebra botar o teu Vai, Rontontont, bololô, grau puxou, cortou e arrasou Rontontont, bololô, respeita, nós faz favor Vai, Rontontont, bololô, grau puxou, cortou e arrasou Rontontont, bololô, respeita, nós faz favor Vai, Rontontont, bololô, já era afinal Mais uma letra invocada Rontontont, bololô, grau puxou, cortou e arrasou Rontontont, bololô, respeita, nós faz favor